Música Sou aluno do primeiro ano do curso de Ecologia da Faculdade de Letras de Lisboa e inscrevi-me nos trabalhos de laboratório aqui no Museu Arqueológico de São Miguel de Andrinhas pela primeira vez. Os trabalhos envolvidos foram essencialmente sobre uma ocupação calcolítica na Serra de Sintra, que é uma entrega denominada Quinta Velha e o que é que nós fizemos foi a seleção e lavagem de tratamento dos materiais, sequer cerâmicos, sequer líticos, depois fizemos a marcação dos respectivos materiais, fizemos as fichas as fichas do museu, as fichas internas de inventário e neste momento estou a fazer o estudo dos materiais cerâmicos. Portanto, com a descrição dos materiais e o respectivo desenho. Música Música Música